Música Olá! O programa Aplauso dessa semana começa mostrando o talento de um aluno do curso de Música do Centro de Artes e Letras que já tem até programa na Rádio Universidade. Música Bom, né? A gente fica meio constrangido, tem que interromper essa coisa aqui que está muito bonito, né? É, rapaz. Lucas Catelã, que tem o programa Conversa em Música na Rádio Universidade, que é idealismo dele, né? Ele teve essa ideia aí, porque ele sendo um músico, obviamente, ele também quer incentivar os músicos. Como é que surgiu a ideia desse programa, Lucas? E como é que é a estrutura do programa? O programa, Jair, inicialmente é um prazer estar no programa Aplauso da TV Campos. O programa, ele surgiu quando eu fiz um curso de radialista, de locutor aqui no Senac. Aí eu conheci o professor Celso Franzen, ali da rádio, e o Milton, eles foram meus professores no curso e me estimularam a fazer um programa que desse oportunidade para os músicos aqui do Centro de Artes e Letras colocarem as suas produções, veicularem as suas produções lá na rádio. E assim que surgiu esse programa, e até hoje nós estamos aí, toda segunda-feira, Conversa de Músico. E ele consiste em entrevista com o músico convidado, bem como a veiculação de gravações do seu repertório, de alguns concertos que ele fez, de recitais, realizados aqui no Caixa Preta, nessa sala mesmo, na sala Jean-Sebastián Benda, no 13 de maio. Como é que você seleciona os teus convidados? Os meus convidados é assim. Aqui eu faço música, licenciatura plena, então são meus colegas, e é na medida que eles vão me apresentando algumas gravações, nós vamos conversando, e é bem ao natural, né? Eu vou escolhendo a cada semana, alguns se oferecem, que gostam do programa, e assim nós vamos escolhendo os convidados. Como é que o programa ajuda? Na tua formação? Ou é apenas um programa que você pega para divulgar os colegas? Não, é assim, eu tenho uma história já ligada ao rádio, iniciei desde jovem, com o meu avô lá em Jaguari, na minha cidade natal, sempre gostei de rádio. E comecei a apresentar um programa lá, e vim para cá e não tive oportunidade aqui, né? Fiquei ainda na penumbra aí nessa questão do rádio. E aí eu pensei, eu tenho que linkar essa parte do rádio agora com a minha atual profissão, com a minha faculdade, com o que eu estou fazendo. Aí eu disse, vou fazer um programa que contemple os músicos, que contemple os meus colegas, o que eu estou fazendo. E foi por aí que surgiu essa conversa de músico, né? A gente sabe que aqui no Centro de Arte e Letra, no curso de Música, a maioria da pessoa tem uma formação meio clássica. Você seleciona por esse aspecto ou não? Não. Os cursos de bacharelado e o de licenciatura, eles têm o viés erudito. Isso é tradicional, um viés erudito de música clássica. Mas existem alguns grupos aqui dentro que fazem choro, que fazem outro tipo de música, música popular bastante também. E nós lá no Conversa de Músico não temos preconceito nenhum. Para nós, música é música. Tanto é que eu já recebi pianistas, eu já recebi chorões, grupos de choro aqui de dentro, a orquestra já foi destacada no Conversa de Músico. Enfim, todos os estilos. Quem faz música tem direito de estar no Conversa de Músico. Falando a respeito de Jaguari, e a tua família? Tem alguma influência, algum parente teu que tem influenciado a tua ou não? Olha o caminho esse aqui da música. Sim, sim. Eu iniciei com aulas de teclado e canto com o meu avô, o João Damásio Catelan, lá em Jaguari com sete anos de idade. Aí com dez anos que eu entrei para o conservatório para fazer o curso de piano, e que eu comecei a aprender, no caso, a música erudita. Para te ver, eu tinha esses dois lados, eu tinha aulas de música popular, de improvisação, de música de ouvido, com o meu avô, e depois de tarde eu tinha aula com a professora de partitura, com músicas eruditas, Bach, Beethoven, por aí vai. Assim que começou. Aí eu fui seguindo nessa área, me formei nesse curso do conservatório, e acabei ingressando aqui na Faculdade de Música, com apenas 17 anos, bem novo ainda. E teus objetivos com a música, quais são? Olha, agora eu estou me formando em licenciatura plena em música, já atuei como professor numa escola da Sociedade Vicente Palotti, e estou possivelmente reingressando no curso de bacharelado em canto. Vou fazer outra graduação em música, especificamente no canto. Como é que tu vai unir, então, o canto e a música? Isso é possível, não? É bastante possível, tanto é que depois eu acho que eu vou unir aqui o piano, que eu toco há mais tempo, com o canto, que eu iniciei há um ano e pouco, o treinamento. Fazer o desafio, então, para encerrar a entrevista, quero ter feito no canto e no piano, pode ser? Com certeza. Vamos lá, vamos cantar a música ideal de Paolo Toste. 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 Artes Plásticas, Literatura, Música, Teatro, Artistas, Produtores, Culturais. Este é o universo do programa Aplauso. Aplauso, segunda, quarta e sexta, às dez da noite. O Centro de Artes e Letras da UFSM mantém um ateliê de estamparia. E o programa Aplauso foi lá conhecer. Acompanhe com a gente. Música Nós estamos no ateliê de design de estamparia, acompanhando o trabalho das academias, falando que a professora Reinilda trabalha bastante curioso porque de repente a gente está usando uma obra de arte e não sabe. Pode acontecer isso, a estamparia, né professora? Pode, pode. A estamparia tem uma ampla gama de aplicações que vai desde uma roupa arte até uma roupa de uso do dia a dia, um objeto de decoração, um objeto artístico também. Então o campo de aplicação de quem atua ou estuda aqui no ateliê de estamparia, ele é bem vasto. Mas a estamparia não significa que seja apenas tecido, tem outra aplicação também. Não, a estamparia pode estar aplicada em diferentes superfícies. Ela vai desde o papel, papel de parede que a gente conhece nas casas, o tapete, o revestimento cerâmico, as bolsas, acessórios do segmento de vestuário, o próprio vestuário, o calçado também. Como é que os alunos participam do ateliê? Como é a participação deles? Eles vêm de semestre? Como é a participação deles aqui? Certo. Os alunos têm um primeiro ano no curso de artes visuais, que é um ano de fundamentos do curso. Ele tem todo aquele ano de preparação. Depois ele faz uma opção, que pode ser para a área da pintura, da escultura, da cerâmica, da gravura, ou para o ateliê de estamparia. Nessa opção, ele vai ter quatro semestres, onde ele vai desenvolver um trabalho, iniciando pelos elementos da forma e da cor, o ritmo, a repetição, as estruturas de repetição, até chegar no desenvolvimento do rapor e dos projetos específicos para cada área dessas que eu comentei anteriormente. Se é para revestimento cerâmico, se é para área têxtil, se é para aplicação em papelaria ou em decoração, papel de parede, e outras superfícies. Porque hoje a gente tem, inclusive, o vidro estampado sendo aplicado como revestimento nos interiores. Não só como o vidro, como a gente conhece, assim, no mobiliário, por exemplo, que também já se usa estampado, mas o vidro como um revestimento cerâmico, aplicado para revestir parede mesmo. Isso é um lançamento que eu tive na feira Revestir desse ano, e a gente está vendo muita inovação nesse setor. Então, é um campo que o aluno vai ter muita possibilidade de encontrar uma atuação no mercado de trabalho. Eu me lembro ainda, quando começou a estamparia aqui, através do batique, né? Era o grande xodó, Santa Maria, pessoas vestiam roupa de batique. Eu não sei se é nostalgia minha, ainda acontece o batique? Acontece, sim. Eles têm uma experimentação, principalmente junto ao ateliê de serigrafia, que é um ateliê de apoio, que dá esses elementos da estamparia artesanal e manual, que é a serigrafia quadro que eles fazem. Então, eles têm uma professora que trabalha com essa disciplina, e ela sempre dá um espaço para esse aprendizado dessas técnicas também. Além do batique, por exemplo, o shibori, o tie-dye, que são outros processos de tingimento com técnicas de reserva, como o batique. No caso do batique, utiliza cera. Nesses outros processos, é com amarrações, costuras. Então, eles também têm. Já que eu falei do batique, como é a história do ateliê? Como é que surgiu? Então, a estamparia aqui no curso de artes visuais, ela surgiu justamente em função dessas atividades dos professores, com relação ao batique e a esses outros trabalhos de tapeçaria também, que naquela época tinha muito bordado, a tapeçaria bordada, e o batique. E o batique que lhe deu surgimento para esse grupo de professores, que fazia pesquisa nessa área, a montar um curso de especialização, aqui que a gente tem ainda no Polo Texto, já desde os anos 89 iniciou, como a primeira edição. e daí, dessa edição do curso de especialização, em 91, o ateliê foi incluído na graduação como uma opção para o aluno das artes visuais também, por essa experiência bem-sucedida da especialização. Quero voltar à minha nostalgia ainda, porque me lembro que a gente comprava as roupas aqui com o pessoal, os batique, estou ilustrado. Essa possibilidade é um mercado de trabalho também, que, obviamente, é bem promissor. Sim, o aluno pode... A gente teve, por exemplo, vou dar um exemplo do curso de especialização. A gente teve agora uma aluna que defendeu a monografia, nessa última edição do curso, recentemente, que trabalhou todo com o resgate das técnicas japonesas de atingimento artesanal. E é um material que está sendo supervalorizado pela indústria, porque, justamente como eu estava falando com a questão da inovação, é necessário reinventar esses processos, não basta continuar desenhando e repetindo as mesmas coisas. Então, a gente tem que olhar um pouco para o passado também, para a história do texto, para poder propor novas soluções que hoje sejam bem aceitas e valorizadas, e tenham uma demanda do público. E a cerâmica também? Como é que entra a história da cerâmica? Estampa em cerâmica, como é que é isso? A cerâmica é um outro nicho de mercado, vamos dizer assim, de atuação do acadêmico. A gente tem uma experiência muito positiva e muito bem sucedida aqui do ateliê de estamparia. Desde os anos 90, quando começou a formar as primeiras turmas, a gente já teve alunos que saíram aqui da graduação e se inseriram em empresas cerâmicas de Santa Catarina, principalmente da área de Criciúma, Florianópolis, que nós temos a Porto Belo, onde até hoje tem uma aluna minha lá atuando, a região de Suzano, em São Paulo, Rio Claro, e outras cidades daquele setor, que é um polo cerâmico ali da região sul e sudeste. Então, é um espaço muito bom de atuação para o aluno, e é um setor, vamos dizer assim, que ele deu essa oportunidade, diferentemente do têxtil, que já mantém uma certa... é um setor mais conservador, ele não abre tanto espaço para a criação interna, porque o Brasil sempre olhou muito para fora, em termos de criação desse produto que envolve o design da superfície, seja na roupa, seja na cerâmica. A gente sempre acha que o que faz lá fora é melhor, em vez de investir no nosso design. Então, há todo um movimento no país agora para poder se investir num design nacional, numa marca, Brasil, naquilo que a gente faz, valorizar o que a gente faz, e as empresas cerâmicas foram uma das primeiras que começaram a, vamos dizer assim, buscar esse profissional, inserir nos seus quadros, e dar oportunidade para quem tem uma formação nessa área. O sujeito é muito vaidoso também, pode fazer uma obra bem personalizada também, Pode, pode fazer algo mais subjetivo e personalizado. Então, a gente, embora trabalhe com todo esse campo de aplicação, com uma arte aplicada mesmo, no revestimento cerâmico ou no vestuário, se o aluno quiser, ele pode fazer uma aplicação que tenha uma função mais estética mesmo, que seja um objeto artístico, pode fazer uma obra de arte, pode participar sua estamparia dentro de uma obra de arte. A gente tem que ficar... Eu sou a Thaís, que é aluna do ateliê, e ela faz a parte de cerâmica, que para mim é uma novidade, quando falava em estamparia, eu pensava em tecido, agora é estamparia em cerâmica. É muito complicado ou não, Thaís? É complicado, o trabalho é longo, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho que dá um resultado legal, é um trabalho todo manual, totalmente artesanal. Nós começamos com um molde, a gente pega o trabalho em papel, num papelzinho, a gente aplica no barro e faz o molde, faz as formas de gesso, e, a partir da forma de gesso, a gente faz várias tiragens do azulejo. Pode ser com barro branco, pode ser com barro vermelho, com barro branco. Ele é um processo bem calmo, bem tranquilo, porque, no máximo, por quatro horas, a gente faz duas, três, quatro peças. Você tem que te preparar psicologicamente, ficar bem calminha para fazer isso aí ou não? É, ele é calmo, ele é um processo que você acaba se acalmando à força, porque, se não tiver calma, não vai dar certo no final. E como é que vem a inspiração para fazer as molduras? Como é que você faz? A gente estava com uma pesquisa do rapor no ateliê, e a ideia veio a partir do relevo das novas tendências que as indústrias de revestimentos estavam trazendo, que é o relevo. E, como, a partir de um processo artesanal, a gente conseguiria fazer aqui na universidade, a gente aproveitou o ateliê de cerâmica e aplicou isso, um rapor, que, a partir de colocar o lado da lado, ele vai se compor e vai fazer uma espécie de patchwork, depois de colorido, depois de ter trabalhado. Aqui, por conta, é inatura a coisa? Sim, está bem, não foi nem queimado ainda, não teve nem a primeira queima, está só no barro. Depois, a gente vai queimar, vai aplicar cor, vai queimar de novo, vai aplicar cor de novo, e depois, só coloca um vidrado, que é para dar o brilho final. Como assim? Cada cor é uma temperatura ou não? Não, é que cada queima muda a cor um pouco. Então, você aplica uma cor, você aplica um elemento, você queima e ele vai dar um resultado. Às vezes, o resultado não vai ser aquele que você esperava. Você vai aplicar outra cor e vai dar uma outra queima. Se o resultado você gostar, você aplica o vidrado e está pronto. Dá mais uma queima e está pronto. Então, você pode seguir para uma terceira queima. O professor Giovanni é um exemplo vivo do ateliê, porque está usando a roupa que ele mesmo fez aqui. Como é que foi a confecção? Como é que você já trouxe a ideia de fazer isso, Giovanni? Eu comecei a trabalhar, desde o semestre passado, com tendências retrofuturistas, utilizando bastante a questão do geométrico. Com o ateliê aqui de design de superfície, eu resolvi fazer o apoio em cirigrafia, que seria a impressão dessa superfície em tecido, e comecei a trabalhar com essa geometrização da forma. Desenvolvi isso também em papel, e em outras superfícies que a gente pode acabar trabalhando aqui dentro do ateliê. Sonhar em fazer isso ou descobrir isso aqui no curso? Eu sempre gostei de trabalhar com a questão da forma, do objeto, do plano. Com o curso, eu descobri o curso e acabei desenvolvendo isso um pouco mais nos fundamentos. Quando eu tive a opção de escolher entre os ateliês que eu ia participar, resolvi participar do design de superfície por ele ter tanto essa questão mais artística, quanto essa questão industrial, de nos preparar para um aprendizado posteriormente à universidade. O pessoal disse que moda também é arte. Sim, também tem essa parte artística. Eu desenvolvo trabalho nos dois âmbitos. Eu tenho todo o meu trabalho em design de superfície, junto também a outros materiais, com a fotografia, o desenho, a xilografura. Tudo isso eu acabo trabalhando junto desse meio termo. A arte não se explica, mas você tem que explicar agora a sua roupa. Como é que você fez, como é que você confeccionou, como é que você juntou a sua cabeça? Bom, o princípio dela saiu da xilografia. Comecei trabalhando com o rapor, que seria o menor tamanho de repetição da forma, dentro da linguagem do design de superfície. A partir disso, trabalhei com a arte final, transportando todo esse desenho linear para um papel vegetal, onde ficava a transparência, para a revelação da tela, da xilografia. Posteriormente, comecei a fazer a parte manual, que seria com a tinta, com o rodo, com a tela, e fazer essa impressão no tecido até o ponto que ele vai se encaixando. Já fez também outros modelos, outras roupas também? Sim, sim, tem outros modelos. Aqui tem alguns outros tecidos que eu trabalho. Várias tonalidades. A parte de papelaria também, já em produtos. Você também tem um. Aham, também mesmo. Eu pretendo seguir qual o caminho agora? O lado artístico ou o lado da moda? Porque pode sair bem nos dois, hein? Eu prefiro trabalhar a parte mais, acho que... Eu gosto dos dois. Não tem uma opção escolher, eu acho. Tem como conciliar os dois trabalhos, trabalhar tanto para a parte de tecido, quanto papelaria, quanto cerâmica, que eu pretendo fazer também. Não tem, por enquanto, não surgiu uma paixão específica. Sim, é. Se eu quiser encomendar uma coisa para ti, como é que fica? Faz? Dá para fazer. Dá para entregar. artes plásticas, literatura, música, teatro, artistas. E os alunos do curso de artes cênicas da UFSM usaram o espaço do Hall do Cal para uma apresentação. Confira. Apoio Cauca Coelho Música Música Porque essa história não é do seu maneiro Nessa história ninguém fica doente Nessa história é de uma gasta De uma gasta encantada Essa é uma história de uma gasta encantada Ela foi enfeitiçada, uma bruxada e malvada Essa é uma história de uma gasta encantada Ela foi enfeitiçada, uma bruxada e malvada Está aberta a temporada Ela foi enfeitiçada, uma bruxada e malvada Ela foi enfeitiçada, uma bruxada e malvada Ela foi enfeitiçada Ela foi enfeitiçada, uma bruxada e malvada Ela foi emfeitiçada, uma bruxada e malvada Nossa, que garça diferente, em todo o meu tempo de casa, eu nunca vi uma garça, linda. Foi assim que eu vi você passar por mim, e quando pra você eu olhei, logo me apaixonei. Foi assim, e o que eu senti, não sei dizer, só sei que pude então compreender, que sem você, meu bem, não posso mais viver, não posso mais viver. O programa Aplausos dessa semana fica por aqui. Obrigada pela atenção, tchau! Aplausos